Sra. Alfredo Venócio Ferreira, sei que foi aqui Presidente na Casa do Povo de Arsena. Quando? Desde 1995 até 2012. Em 2012. Eu vejo aqui 14 Presidentes, onde o Sr. está. E muito bem, está aqui bem representado, que eu vi aqui várias vezes e o Sr. está sempre aqui na primeira hora. Diga-me a evolução desde que o Sr. entrou até sair. Ora, é assim. Eu, quando entrei para esta casa, tinha 16, 17 anos. Quando comecei a ajudar no bar que existia, era uma secção de rapaziada nova que trabalhava no bar para benefícios da Casa do Povo. Isto com 16, 17 anos. Depois foi-se prolongando para a vida fora, até que depois, em 1954, quando entrou aquele Sr. que está ali, que tem uma mudura diferente. Foi em 1954, aquele Sr. entrou para o presidente da Casa do Povo. E manteve-se como presidente até 1969. Como é que ele se chamava? José Raimundo Teixeira Nogueira. É o que ele há estado, de salvo. A sua evolução... Depois, posso continuar. Portanto, depois, nos mandatos de aquele Sr. que foram desde 1954 a 1969, eu trabalhei ainda uns anos como colaborador e, depois, no último mandato, já trabalhei como secretário. Não quero estar a mentir, mas foi essa a situação. Depois, entrou outros diretores, que é o caso do Sr. José Casquinha, que foi o Sr. Albertino, que foi o Sr. João Branco, que foi o Sr. Zé Critano, que foi o Sr. José Dias e foi o nosso grande amigo e um profissionador desta casa, que foi o Rogério Simões. Que eu conheci bem. Foi um exemplo para todas as pessoas. Fiz-lhe um homem lá. Era um homem, pá. Era um homem fora do normal. Era um homem que estava sempre disponível para tudo. Nunca se sentiava com nada, pá. Possivelmente, se fosse preciso, estava aqui 24 horas dentro da Casa do Povo. Aprendi muito com ele. Por isso, ele foi presidente de 1989 até 1995. A partir daí, ele disse ao Fred, chegou a altura de eu deixar de ser presidente. Eu vou ficar a mesma, vou ficar como presidente da Assembleia Geral, se os sócios assim o entenderem, porque, como sabe, há votação, há eleições, e eu vou-te propor como presidente. E assim foi. Portanto, fiquei como presidente durante 18 anos, sabe eu, ou não. Tive a sorte e a felicidade de trabalhar sempre com boas pessoas. Bons companheiros na equipa, ou nas equipas, que foram muitos anos, não é? Três em três anos, havia umas pequenas mudanças, porque ainda hoje há pessoas que... Não, hoje já não há ninguém que, quando eu entrei em 1905, mas depois, com o andar dos anos, pessoas foram-se substituindo, pá, e foram numa extrema entrega à causa, que a causa era a Casa do Povo. Porque, seja que o diretor, venha para esta Casa, para esta instituição, só tem que ter uma intenção, é fazer desenvolver cada vez mais esta coletividade. que foi para isso que ela nasceu, foi para o desenvolvimento das pessoas, da terra, e dar condições para... Felizmente, hoje, temos uma série de mentalidades, quando, daqui há uns anos atrás, para... Revoluzidos em relação ao folclore, hoje, felizmente, temos uma série de mentalidades, que é futsal, temos o coro, temos a escola de música, temos ginástica, temos a escola de acordeon, portanto, temos uma série de mentalidades que não existiam. E foi com o trabalho de toda esta equipa, e da equipa anterior, que se desenvolveu todo este trabalho, que, felizmente, tem dado os seus frutos. Então, quer dizer, o senhor entrou, nessa data que disse, até quando, até o final? Até 1912, o Google. 1912. Portanto, esta direcção entrou em Geneia do Estema. Então, o senhor ainda conheceu o meu irmão, Viriato Pires, enfermeiro? Era íntimo amigo dele. Teve aqui 32 anos, Salguero. Antes de estar aqui, esta casa foi inaugurada em 1967. Antes de ser, de haver estas instalações, era uma casa antiga, que está ali, lá em cima, no Largo, ao Largo do Chafariz, se conhece, tinha aquele restaurante, está ali aquela casa grande, era aí que era a casa do povo. Mas depois, pá, podemos agradecer àquele homem, que eu já falei com o José Garbundo, que era o presidente na altura. Foi um homem cansável, porque todas as semanas aquele homem ia ao Ministério para que esta casa se tornasse uma realidade. Porque, como o senhor sabe, eram sempre dificuldades, pá, e ele, que a sua termos ia, e depois conhecia lá o Ministro. Pois foi, senhor. Foi a maneira de esta casa estar como está hoje, felizmente, está de boa saúde, pá. Portanto, temos hoje uma equipa de senhoras a comandar os destinos da Casa do Povo, que acho que isso é inédito, pelo menos aqui na Casa do Povo é inédito, e esta é uma das casas mais antigas do país. Se não é a primeira, acho que é a segunda. Portanto, isto foi um resumo do meu trabalho como diretor e como colaborador antes de ser diretor. Olha, muito obrigado por tudo o que disse, e desde ter forças para continuar, não com o presidente, que já esteve, fez o seu trabalho, fez o seu trabalho, mas está por trás, porque é uma pessoa válida, e as pessoas válidas, eu costumo dizer, não podem morrer. Pois, eu, à visão desta parte, já andava a dizer, pá, já tu vende, pá, não tenho vida para isso, pá. Ou seja, cheguei a falar aí com outras pessoas aqui da Terra, que eram iguais a mim, portanto, tínhamos a quarta classe, mas sabíamos aquilo que... Isto não conta. E sabíamos o que era preciso para trabalhar aqui. Sabe qual era a resposta deles? É pá, isso já vai entregar, pode ser de lá estar. Já viu? Pronto, olha, muito obrigado, gostei muito de ouvir, e que esta casa dure muitos anos, com este espírito de solidariedade, que anda por todo lado, e aqui neste povo, e da alberca, tudo bem? Muito obrigado.